Música Fala galera, belezinha? Como estamos hoje? Tudo tranquilo? Vamos começar mais uma aula do canal 10 de História. Vamos lá? Tá? Hoje a gente vai começar a pensar a chamada República Populista ou a República Liberal, se você preferir. Tudo bem? Dá uma olhada aqui nessa linha do tempo para você entender exatamente do que a gente está falando. Se você quiser essa linha do tempo, vai lá no 10dehistória.com, imprime, cola no teu caderno, cola no teu material de estudo e vamos em frente. Tá bom? Bom, vamos ver. O primeiro cara, o primeiro governo desse período é o chamado governo Dutra, né? Que cria uma nova Constituição, 1946, proíbe cassinos no Brasil, alinha o Brasil aos Estados Unidos, porque a gente tem o contexto da Guerra Fria, né? Entre várias outras coisas. Depois dele, o próprio Vargas volta ao poder, né? Com o voto popular dessa vez. É aqui que ele cria a Petrobras, a Eletrobras, né? Aqui que tem aquela campanha do Petróleo é Nosso e é aqui que ele se suicida em 24 de agosto de 1954. Tudo bem? Com a morte do Getúlio, a gente tem três presidentes e um ano e meio. É uma loucura porque o povo quer o Vargas, a elite política, não quer saber de varguismo, então não se encaixa. Rolo. A gente vai ver quando for a hora, mas é rolo. Carlos Luz, primeiro Café Filho, depois o Carlos Luz e, por fim, Nereu Ramos, né? Que vai passar de forma muito breve, né? Pelo poder, mas é o Nereu Ramos que entrega a faixa de presidente, então, pro presidente Juscelino Kubitschek. E é só com a eleição do Juscelino que as coisas voltam aí ao normal, né? Volta tudo a ficar mais tranquilo. O Juscelino tem o plano de metas, né? Ele constrói Brasília, aquela questão da Sudene, né? O chamado presidente Bossa Nova, né? O JK, uma figura super carismática. Depois do JK vem um outro presidente muito interessante, muito particular. Jânio Quadros, né? Com a vassoura e a tentativa de contemplar tanto a esquerda e a direita, né? Mandando, inclusive, o vice-presidente até a China, né? Mas o Jânio Quadros não consegue ficar no poder justamente por ficar entre esquerda e direita. Ele não agrada nem a esquerda nem a direita, não consegue ter apoio. Vai fazer aquelas leis lá malucas, né? Proibição de corrida de cavalo aos domingos, né? Aquelas coisas lá. Mas o Jânio renuncia justamente quando o João Goulart, o Jango, que é seu vice-presidente, está em viagem. Ele está lá na China para reaproximar o Brasil do bloco comunista. E é aí que o Jango tem que voltar para o país para ser empossado presidente. Jango só consegue ser empossado por conta de uma campanha chamada Campanha da Legalidade, lembra dela? Feita pelo Leonel Brizola na rádio o tempo todo, né? Lembra? Com a Campanha da Legalidade, Jango se torna presidente, mas Tancredo Neves se torna primeiro-ministro, né? O acordo que eles vão fazer para que o Jango possa ser empossado. O Jango vai precisar de um plebiscito, né? Para governar até sofrer o golpe civil militar de 1964. Esse período aqui, né? Entre 1945 e 1964, República Liberal ou República Populista. Belezinha? A gente vai ver presidente por presidente com calma. Vamos introduzir o tema. Antes de estudar cada presidente desse período, é preciso entender muito bem o significado de cada partido político daquele momento. Se de 2013 para cá a gente vem discutindo que os partidos não nos representam, né? Naquele momento da República Liberal os partidos eram muito importantes, estava muito clara a ideologia de cada partido. Então, vamos precisar olhar para aquele período, porque é justamente o embate entre esses partidos que vai levar ao golpe de 1964. Tudo bem? O principal partido político desse período é o PSD, o Partido Social Democrático. Um partido que a gente diz que é o partido do Vargas para a elite. Porque é justamente o Vargas o seu maior articulador, né? O seu, vamos dizer, o seu criador, né? O Vargas vai ser impostado senador, inclusive, pelo Rio Grande do Sul, justamente pelo PSD, né? O Vargas que se elege senador entre 1946 e 1951. Além de Vargas como mentor, o PSD tem ainda figuras muito importantes para a política nacional, como o Tancredo Neves e o JK, o Juscelino Kubitschek. Esse partido é composto por banqueiros e latifundiários interessados em uma aproximação discreta com os Estados Unidos, e a preservação de algum tipo de nacionalismo econômico. Tudo bem? Esse partido assume o poder com o Dutra e com o Juscelino. O segundo partido é a UDN, a União Democrática Nacional, que tinha uma enorme vontade de aproximar os Estados Unidos do Brasil. Eles são absolutamente anticomunistas e querem que o capital norte-americano entre e saia livremente do Brasil, sem intervenção do Estado na economia, nem nas relações de trabalho. São desse partido figuras como Carlos Lacerda, que vai ser chamado pelos seguidores de Getúlio Vargas como o Corvo. Veja aí a charge. Além dele, o José Sarney, que esteve no Senado até recentemente, e o Antônio Carlos Magalhães, além dos donos dos meios de comunicação. É importante se anotar aí. O DN está ligado aos donos dos meios de comunicação, porque daqui a pouco a gente vai fazer o golpe no João Goulart, e você precisa ter isso claro com você. É interessante que esses dois partidos que trazem a palavra democrático no nome são os dois grandes apoiadores da ditadura civil-militar, de 1964 a 1985. O terceiro grande partido é o PTB. E se a gente diz que o PSD é o partido do Vargas para o rico, o PTB é o partido do Vargas para os pobres. A gente diz que o Vargas criou esse partido e foi o seu grande articulador voltado para os interesses da classe trabalhadora. tinha uma força muito grande, mas apenas as grandes cidades, em especial junto aos sindicatos, entendeu? A relação grande cidade-sindicato. Então esse partido está muito interessado em promover uma política econômica bastante nacionalista, com grande intervenção do Estado na economia, estimulando a indústria nacional, garantindo que as riquezas nacionais fossem exploradas apenas por empresas brasileiras. com o protecionismo alfandegário, grande legislação trabalhista, enfim. Um partido voltado aos interesses das camadas populares. Temos nesse partido figuras como o próprio Vargas, João Goulart, que é o Jango, e o Nel Brizola. Claro que a gente está falando de um partido político, que tem diversos interesses, que tem diversas pessoas, mas as diretrizes do partido seriam essas. Por fim, temos o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que foi legalizado em 1946 e logo posto na ilegalidade em 1947. Quer dizer, não está fácil para o comunista. Mas o Partido Comunista defende as ideias dos comunistas, ou seja, reforma agrária, não pagamento da dívida externa, nacionalização das empresas estrangeiras, enfim. As mesmas ideias comunistas que o Prestes, o Iedo Fiúza e tantos outros defendiam e defendem até hoje. O Niemeyer, o Graciliano Ramos e tantos outros caras aí. Tudo bem? Agora, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Perceba que está neste gráfico o golpe militar, o golpe civil militar de 1964. Olha para ele. Está ali. Perceba que temos mudanças na porcentagem de votos de cada partido no pleito eleitoral. Percebeu que os votos para o PSD caíram demais? E que os votos da UDN permanecem quase a mesma coisa? E o que mudou? Que os votos do PTB aumentaram muito, chegando a equilibrar as forças com o PSD e o UDN. Isso indica que a tensão social vai subir, vai aumentar. Porque os trabalhadores estão deixando de votar nos partidos mais elitistas, o UDN e o PSD, para votar em partidos supostamente mais populares, como o Partido Comunista do Brasil, que vai superar a UDN em algumas cidades, como o Distrito Federal. Além do PTB, veja lá no gráfico. Isso coloca em questão o golpe civil militar, apoiado pela maioria do PSD e por quase todos da UDN. Entendeu? O golpe veio contra estes interesses, os interesses dos trabalhadores, logo ali em 1964. O gráfico mostra até 1962, a última eleição. Por que isso acontece? Porque esse modelo de desenvolvimento, tanto da UDN como do PSD, não inclui o combate à desigualdade social, à reforma agrária, essas questões mais populares, já que esses partidos são de pessoas ligadas aos latifundiários ou são latifundiários. Então fica estranho um latifundiário defender reforma agrária, fica estranho um industrial defender legislação trabalhista. É claro que ele vai buscar defender os seus interesses. Agora, o que fez a tensão social subir tanto? Aumentar tanto? A gente pode dizer que ao longo da República Populista aconteceu o desgaste do modelo populista. Tá bom. Mas o que é populismo então? Olha, defender populismo não é fácil. Tem gente que escreve o livro de 200 páginas para explicar populismo, vem o outro com mais 200 e diz o contrário. Ou acrescenta, ou muda, ou diz, é, mas não é bem assim. Então eu vou colocar aqui em poucas linhas para nós o que vai significar populismo. O populismo é um fenômeno de participação política das classes trabalhadoras, especialmente dos trabalhadores urbanos. Então é a participação política dos trabalhadores que está em jogo. Essa participação é conduzida por líderes carismáticos que buscam adotar uma política conciliadora entre as elites e essas classes populares. Ou seja, eu tenho um líder carismático que vai pegar os trabalhadores e colocar os trabalhadores para conversar, vai mediar, né, ou quer dizer, a gente vai chamar de populismo a manipulação das classes trabalhadoras por governantes carismáticos e populares que conduzem esses trabalhadores evitando atritos, né, conflitos entre patrões e empregados, né, num momento em que o país está se modernizando incrivelmente, né, tanto no Brasil como na Argentina como no México, tudo bem? Então esses populistas, né, esses líderes populistas são caras carismáticos que conduzem o povo não ao conflito, mas ao diálogo, à mediação, à conciliação, tudo bem? Tá certo? Bom, como que esse populismo funciona? Como que esse populismo se aplica? Bom, isso é assunto da nossa próxima aula, quando a gente for falar de Dutra e de Vargas, tá certo? Antes de terminar, tenta resolver esse exercício, vamos ver se você consegue. Pausa o vídeo aí, curte a aula, faz seu comentário, que eu vou responder logo em seguida, beleza? Bom, a gente fica com a letra B, das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista. É um período de crescimento econômico aliado ao aumento das desigualdades sociais. Por isso a tensão social aumenta e se torna insustentável esse modelo de governo. Tudo bem? Bom, a gente fica por aqui. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha notado. Não deixa de ir lá no site pegar o material, pegar as tabelas, os partidos, essas coisas todas. Belezinha? Deixa o comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço. Até mais.